Temos cerca de uma movimentação de 100 pessoas por semana entre as atividades de seleção e 120. Esta semana estivemos, estamos por Belas, mais propriamente no Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Belas, onde além de muita ginástica e outras modalidades, e zumba por exemplo, há também um rancho folclórico salório. Vamos conhecer melhor a Academia e o Centro Cultural Recreativo e Desportivo de Belas. Paulo Constâncio, Constâncio, da coordenação da Academia. Estão a nós a ver como é que nasceu a ideia deste evento e qual o motivo de fazerem este evento. Ora bem, a zumba é uma modalidade que nós temos logo desde o início da Academia. Nós somos uma academia pertencente a esta instituição que é o CCR de Belas. E é uma atividade esportiva que está logo desde o início da Academia. A Academia tem mais modalidades é que tem e quantos atletas tem? Ora bem, neste momento temos a zumba, temos karaté desde os três até aos... O aluno mais velho tem 65 anos, temos capoeira e temos pilates. Depois temos, embora não seja bem diretamente da Academia, temos também uma escola de folclore e folclore de adultos. Temos cerca de uma movimentação de 100 pessoas por semana entre as atividades da 100, 120. Qual é a ligação que tem à comunidade aqui em Belas, que é uma vila? Assim, basicamente 90% das pessoas que frequentam são de Belas. A coordenação, somos um grupo de amigos que nos conhecemos há cerca de 40 anos e abraçámos este projeto há 10 anos porque nota-se uma grande dificuldade de buscar pessoas e jovens para o associativismo. E foi uma forma, com a Academia Desportiva, de trazer pessoas para a casa. E tem um grupo saloio, não é? Um grupo folclórico. Um grupo que representa a região saloia, exatamente. E o que é que as pessoas podem fazer para vir praticar alguma necessidade? Sim, a Academia está aberta de segunda à quinta, das 6 às 10 da noite. E os ensaios da parte do folclore são basicamente, embora haja alguns dias que são facultativos, mas ou ao sábado, às 9 e meia da noite. Qualquer pessoa que queira se dirigir, que queira aprender, pode vir ao sábado à noite. E, sem qualquer custo, a Academia tem uma mensalidade, tem que se pagar aos professores. Agora, o folclore é sem qualquer custo para quem queira vir praticar. Ok, e uma última mensagem que quero deixar? É pá, apareçam. Apareçam qualquer idade que nós estamos cá para receber. Seja para o folclore, seja para a parte dos eventos, para a parte esportiva. Nós estamos cá. Obrigado. Obrigado. Papelaria Aguarela, em Belas. Artigos de papelaria e tabacaria, jogos da Santa Casa, agentes, vimeca, jornais e revistas, livros escolares, gifts e payshop. Venha visitar-nos. Aqui é Cabo Nheiro. MotoBelas de Ângela Oliveira Salgueiro, fundada em 1971, mantém-se no mercado com esta dignidade e com esta dedicação aos clientes até ao dia de hoje. Por isso mesmo, toda a gente gosta da MotoBela. Marciaria de Belas. Os melhores e mais frescos produtos. Mesmo no centro de Belas. Venha visitar-nos. Eu sou Fernanda Martins. Leonid Tiberio. Somos todos do Superbocado do Bicadinho da Nanda. Estamos aqui na Venda Seca há 50 anos e temos uma grande diversidade de produtos ao dispor dos clientes. A El Ferreira da Costa de Engenharia é uma empresa de engenharias, sediada na Venda Seca, destinada à execução de projetos de engenharia. Conta atualmente com 4 colaboradores. Prestamos serviços para todas as ondas do país. Olá, eu sou o António Pires. Estou aqui no Forno de Belas com o fabrico próprio de pão e bolos. Se gostarem de ir ao Pesco de São Maritanos, venham visitar-me. Escola de Condução de Belas Responsabilidade Compromisso Profissionalismo Porque sabemos que andar na estrada é uma atividade de grande responsabilidade, levamos o nosso trabalho muito a sério. Escola de Condução de Belas A tua independência na mão. Churrasqueira Central de Belas Os melhores assados na brasa Frango, piano, entremeada, costeletas novilho e secretos. Venha fazer-nos uma visita ou faça a sua encomenda através do telefone ou dos serviços de entrega disponíveis. Vitor Bull, gerente da Brisa Ambiente, empresa de ar-condicionado situada em Belas, especializada em ar-condicionado, ventilação e energias renováveis. Olá, sou o Pedro, dono da Bela Brasa. Vamos abrir agora. Por causa disso, vem cá experimentar porque é que o nosso churrasque é diferente mesmo. Música Música Legenda Adriana Zanotto